Oi, pessoal! Esse é o canal Costura Mágica, e hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu confeccionei esse cropped da Shein. Primeiro, eu vou estar dobrando o meu tecido. Vou estar pegando uma blusinha bem velhinha, que eu uso pra fazer molde, que eu guardo essas roupinhas pra fazer molde. Eu vou estar usando aí, gente, 50 cm de malha canelada. Eu dobro o meu tecido ali, porque eu quero aquele desenho ali, que essa blusinha era uma blusinha segundo a pele. Vou estar aproveitando todo o meu tecido ali. Como era pouco, então eu quis fazer naquele comprimento ali. Ali eu vou estar cortando, tirando o desenho da blusa. Eu corto ali, gente, tirando aquela base, pra depois fazer as modificações. Com o tecido dobrado novamente, vou cortar a segunda parte, usando a primeira que eu já cortei. Eu sempre faço dessa forma, gente. É mais fácil vocês usarem uma peça de roupa de vocês, que fica bom no corpo de vocês. Claro que vocês têm que ver o tecido. Ali, gente, eu quero cortar ali aquela parte. Eu vou tirar três dedos, que no caso, o modelo que eu peguei, ele é bem cavado. Então, eu vou fazer esse corte ali. Tirei três dedos, vou cortando ali, daquela forma. E vai morrendo ali no final. Daquela forma ali. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na outra parte. Porque vai ser o mesmo corte, gente. Nas cavas, vai ser a mesma coisa. Porque é cavado na frente e na parte das costas. Agora, gente, eu vou fazer as alterações. Ali, eu escolhi que eu queria aquela parte pra parte da frente. Porque falta um pouquinho de tecido ali, no ombro. E eu preciso cortar no ombro. Então, ali, eu tô tirando ali a parte do decote. E vou tirar ali, um centímetro na parte do ombro. Acertei ele certinho. E eu tenho essa parte cortada. Vou fazer ali, a parte da gola. Vou dobrar o meu tecido ali. Fazer aquela tirinha. Ali, eu corto oito centímetros, gente. Porque eu quero que a minha gola tenha três centímetros. Cortei ali um tamanho que eu sei que vai dar. Ali, eu vou tá cortando o meu viés. Vou usar a largura da régua. Pra tá fazendo esse viés. Eu preciso de dois, né? De dois pedacinhos. Trascavos. E aí, eu corto bem certinho. Então, lembrando pra vocês que essa é uma malha canelada. A cor dela é pink, gente. É bem bonita essa cor. Ali, eu tô com as minhas partes todas cortadas. Os viés, a gola e as duas partes. Parte frente, parte costa. Ali, eu tô mostrando pra vocês que eu vou tá costurando ali na parte dos ombros e na parte da lateral. Vou tá alfinetando primeiro. Caso sobra um pedacinho, alguma coisa ali, gente, a gente corta na hora. Sempre fica umas pontinhas. Costuramos ali as laterais e o ombro. Agora sim, gente. Eu vou medir a parte do decote, porque eu tinha cortado a mais aquela tira. Eu separei pra fazer o decote. 31 centímetro. Eu tirei 2 centímetros, gente, pra que fique mais apertadinha a gola, entendeu? Pra não fique, que ela não fique muito larga. Ali, eu tô marcando ali, gente, todo o meio da parte do decote, a parte das costas, tudinho. Pra poder alfinetar a gola ali pra costurar. Ali, eu tô mostrando pra vocês. Eu costurei ela, né? No caso. Dobrei o meu tecido. Muito fácil de fazer essa parte. 4 centímetros. E vai ficar 3 centímetros, porque um é pra margem de costura. E é um ótimo tamanho pra fazer esse cropped. Da mesma forma ali, pra dar continuidade na gola ali, eu tenho que alfinetar ali. Os meios e as laterais. Eu me baseio pela costura que eu fiz, que essa costura vai ficar no meiozinho da parte das costas. Que essas partes de emenda, de costura, sempre fica pro lado de trás, gente. Da peça. Alfineto ali, a gola. Eu acho assim, que esse cropped não tem complicação nenhuma. Qualquer um pode fazer. Iniciante na costura, todo mundo pode fazer. E com um pouquinho de tecido. Você pode fazer até com reaproveitamento de peça que você não usa mais. Que seja, no caso, com tecido em malha. Porque cortando aí, você vai conseguir fazer. Ali eu tô mostrando pra vocês, eu vou cortar o viés da parte das cavas. Cortei ali, deixei um pouquinho ali curto. Ali eu tô costurando a gola. Primeiro passo na reta, porque... Pra não dar erro na máquina reta. Ali eu acho que tô passando na... Na zigue-zague, gente. Pra não estourar o ponto. Geralmente, a malha a gente costura na... Na zigue-zague. Porque senão ela estoura. Ali você vai costurar ela esticando, gente. Sempre esticando. Ali eu tô costurando os viés, que vai ser da mesma forma da... Da gola. A gente faz aquela costurinha lá. Zigue-zague também. Ali eu tô mostrando pra vocês ali. Vou alfinetar ali. Aquela parte da costurinha na parte da cava de baixo. Pra ficar certinha. Emendamos ali. E vamos costurar esticando. Ponto zigue-zague. E costuro. Cortando ali. Depois do costurado, eu vou cortar aquela parte ali. Pra que ele... Na hora que eu dobrar, que eu vou mostrar pra vocês, ele não fique grosso. Ali tá costurado. Parece que tá ao contrário, mas não tá. Porque aquela parte ali, ela vai vir pra frente. Por isso que eu costurei daquela forma ali, ó. Dobramos, dobramos mais uma vez. E alfinetamos. E alfinetamos. E vou passar uma costurinha reta ali, gente. Porque não ficou bacana com o zigue-zague. Ali eu mostro pra vocês. Passei... Vou passar uma costura reta. Tá pronto, no caso, né? Ali eu já passei tudo na overlock. Fiz a barrinha ali. Passei overlock e ponto zigue-zague. Olha pra vocês verem. Tá pronto a minha peça. E esse é o resultado final. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curtam e compartilhem. E estejam se inscrevendo no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.